Você sabe criar conteúdo estratégico para o seu perfil do Instagram? Aliás, você sabe o que é conteúdo estratégico? Nesse vídeo você vai aprender o que é e como criar conteúdo estratégico e parar de perder tempo postando, postando, postando sem ter resultados. Olá, milionária! Meu nome é Thalita Moura e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. E antes de tudo, antes de a gente começar esse vídeo de hoje, não esquece de se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrita e também de deixar o seu like aqui para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos aqui do canal e poder começar a entregar mais meus conteúdos aí para você. E para a gente entender o que é conteúdo estratégico, primeiro eu quero te dizer o que não é conteúdo estratégico, né? Conteúdo estratégico não é você postar só por postar. Sabe quando você posta só para cumprir tabela, quando você posta só porque... Ai, faz muito tempo que eu não posto nada aqui no Instagram, então vou postar essa fotinha aqui. É você postar também sem saber quais os benefícios aquele conteúdo vai estar trazendo ali para você. Porque o que é o conteúdo estratégico? Como o próprio nome já diz, o conteúdo estratégico é aquele que tem uma estratégia por trás, um objetivo por trás de você estar produzindo ali aquele post. Vou dar um exemplo bem fácil aqui para você entender. No Instagram a gente tem várias métricas, várias opções de reagir ali a algum conteúdo, a algum post, né? A gente tem a opção de curtir, de comentar, de salvar e de compartilhar. E cada uma dessas métricas que a gente chama aí, dessas reações disponíveis no Instagram, elas trazem um determinado resultado para o seu post e também existem determinados tipos de conteúdo que atraem cada uma dessas reações. Então, por exemplo, posts assim mais de foto, foto pessoal, assim, foto bonita, atrai mais a métrica de like. Já os conteúdos de identificação, que são aqueles videozinhos engraçados, que tem alguma cena ali, alguma situação que a gente se identifica com aquilo, vão gerar mais compartilhamentos, porque a gente vai querer enviar para alguma amiga, algum familiar ali, falando, olha amiga, você nessa situação. E também tem os posts interativos, onde a pessoa pergunta alguma coisa, faz alguma coisa de interação, que vai gerar mais comentários, né? O pessoal vai querer participar, interagir naquele post e comentar ali, deixando a opinião deles. E também tem os posts, por exemplo, que geram mais salvamentos, que são os posts que trazem alguma dica, ensinam alguma coisa, que a pessoa vai querer salvar para ver depois. E como eu falei, cada métrica dessa também traz um certo resultado. Por exemplo, a métrica de likes e comentários ajuda muito no alcance interno daquele seu conteúdo. O que é o alcance interno? Existe o alcance, né, que é quanto aquele seu conteúdo é divulgado pelo Instagram ali para as pessoas, quantas pessoas ele alcança ali na rede social. A gente tem o alcance externo, que é quantas pessoas que não te conhecem veem aquele conteúdo, o Instagram entrega aquele conteúdo. E tem o alcance interno, que é para quantas pessoas que já te seguem, que já te acompanham, vão ver aquele conteúdo. Então, quando um post seu, uma foto sua, por exemplo, tem muitos likes e muitos comentários, o Instagram vai entender que as pessoas que te seguem gostam muito daquele tipo de conteúdo. Porque não é um conteúdo tão bom ao ponto de ter muitos salvamentos e compartilhamentos, mas é um conteúdo que teve muitas curtidas, muitas interações de alguma forma, né, nos likes e nos comentários. Então ele vai entender que é um conteúdo muito legal, e ele vai divulgar mais para o pessoal que te segue mesmo, não vai entregar, por exemplo, para ir para o Explorar. No Explorar, acontece de muitos conteúdos que têm muitos salvamentos, porque o Instagram entende que aquele conteúdo ali ensina alguma coisa, que a pessoa quer ver mais tarde. Então é um conteúdo muito relevante, que pode ser que outras pessoas que não te acompanham ainda possam gostar desse conteúdo. Já a métrica de compartilhamentos, por exemplo, pode te ajudar a aumentar aí o seu número de seguidores, que as pessoas vão compartilhar ali aquele seu conteúdo pelo GF para outras pessoas, ou mesmo postando aquele post ali nos stories, né, compartilhando nos stories. e então ele pode te trazer mais seguidores. E terceira coisa, existem estratégias também que você pode aplicar nos posts para conseguir determinado resultado. Por exemplo, a gente que vende infoprodutos, a gente tem que estar sempre divulgando aí nossos produtos, nossos serviços, e então a gente pode fazer um post ali ensinando alguma coisa, e no final colocar uma divulgação ali de um produto seu, que vai ajudar a pessoa a ter mais resultados ainda sobre aquele assunto do post. Então eu posso fazer um negócio tipo assim, eu posso fazer um post dando dicas sobre stories, e no final divulgar o meu treinamento em stories que vendem. Ou eu posso também fazer um post interativo, colocando ali alguma pergunta, uma pergunta estratégica para conhecer mais ali o meu público, conhecer mais ali a minha persona, para depois lançar algum curso, alguma coisa que eles vão querer, porque eu já conheci ele através daquela mini pesquisa que eu fiz, num post estratégico. posso trazer também um post para coletar ali depoimentos de alunas, então eu coloco ali no conteúdo, às vezes alguma coisa que uma aluna falou para mim, e coloco na legenda, ah, se você também já teve algum resultado, comenta aqui embaixo, e depois eu só tiro o print dos comentários para usar de depoimento. Então assim, existe uma infinidade de estratégias que você pode aplicar aí nos seus conteúdos, nos seus posts, e esses aqui foram só alguns exemplos que eu te dei, para você ter uma noção de como que funcionam os conteúdos estratégicos. Criar conteúdo estratégico é o segredo para você ter resultados de verdade no Instagram. Porque enquanto muita gente está postando só por postar, está postando, ah, um videozinho legal, um reel de dancinha, você está criando conteúdo com estratégia, com objetivo por trás ali, porque você sabe o que você quer alcançar, e sabendo aonde você quer chegar, você consegue entender o que você tem que fazer para conseguir alcançar aquele resultado. Então agora que você entendeu aí mais ou menos o que é o conteúdo estratégico, eu vou te passar o passo a passo para você criar conteúdos estratégicos aí no seu perfil. Para começar, o conteúdo estratégico é um conteúdo que tem um objetivo por trás. Então primeiro de tudo, você tem que definir aí o objetivo daquele seu post. Seu objetivo pode ser, por exemplo, conhecer mais seu seguidor, gerar identificação com ele, fazer ele te perceber como autoridade, aumentar a percepção de autoridade ali, ou até mesmo, por exemplo, ser mais divulgado para você alcançar novas pessoas e poder ganhar seguidores. O segundo passo é você pensar qual métrica aquele post terá como objetivo. Por exemplo, se eu quero que o meu post vai parar no explorar, eu sei que a métrica que faz, né, o post parar no explorar, é a métrica de salvamentos. E aí eu vou pensar, qual o conteúdo que atrai métrica de salvamento? Normalmente são os conteúdos que ensinam alguma coisa que a pessoa vai querer salvar para poder ver mais tarde de novo. E aí eu já criei essa parte da estratégia, eu poderia até mesmo colocar ali dentro daquele post, no final, né, do carrossel, com as dicas e tal, eu poderia colocar um conteúdo ali divulgando um produto meu. Por quê? Porque bastante gente vai ver naquele post se ele chegar no explorar e ali dentro vai ter uma divulgação de um produto meu. Pode ocorrer de acontecer mais vendas daquele meu produto. O terceiro passo é você definir qual que vai ser o formato que você vai produzir aquele conteúdo. Então vai ser o Reels, vai ser o IGTV, no caso, vídeos, né, que o IGTV não existe mais, vai ser em live, vai ser em carrossel, vai ser em um card único, né, que eu não posto uma foto só. Então você vai definir qual que vai ser o formato do conteúdo que você vai criar. Porque isso tem a ver com o quarto passo que é você adicionar ali no final do seu conteúdo uma chamada pra ação de acordo com o objetivo definido, né, que é a nossa CTA, que a gente chama, né. Então, por exemplo, se for fazer ali um card único, né, uma foto única no meu post, eu provavelmente vou colocar a CTA na legenda do post. Se for fazer um Reels, eu vou colocar essa chamada pra ação no final do Reels. Se for fazer uma live, como que eu vou fazer pra divulgar? Então, assim, é por isso que a gente pensa muito no formato, pra gente definir como que vai ser a CTA. E o quinto e último passo é você coletar os resultados ali do seu conteúdo pra você ver se deu tudo certo ou se saiu alguma coisa errada pra você corrigir depois quando você for refazer aí suas estratégias de conteúdo. Deu pra entender aí como que funciona a criação do conteúdo estratégico? E eu aplico essa técnica em praticamente tudo. E eu espero que esse conteúdo aqui, que esse vídeo tenha te ajudado a entender como criar conteúdos estratégicos e quero ver você já aplicando as estratégias aí no seu perfil e caso você tenha ficado com alguma dúvida sinta-se à vontade pra comentar aqui embaixo ou me mandar um direct lá no Instagram que eu vou estar te ajudando por lá. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.